Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Eu andei, um grande amor e a minha vida Amém.